A partir das demandas foram reapresentadas por vocês todos aqui. A segunda mensagem que eu queria deixar no coração de todos aqui é que pra mim, nesse instante, não importa o ontem. Não importa o ontem. Não importa... Não importa em quem o prefeito ou a prefeita votou ou apoiou. Nunca, nenhum secretário, nem eu, nem o Brantão, vamos discriminar o município pela posição política do prefeito. E o outro... Nem de hoje e nem de amanhã. Claro que nós queremos, politicamente, celebrar as passereias possíveis. Mas nós separamos a política da ação administrativa. Nós somos entes federados, autônomos. E não é em razão da posição política do gestor que as parcerias administrativas serão prejudicadas. A segunda mensagem. Vocês não estão sozinhos. Garanto a vocês... Garanto a vocês que vocês podem contar comigo e com toda a minha equipe que está aqui. Do dia a dia. Prefeito e prefeita é a autoridade do nosso governo. É atendido. É respeitado. Vem com pires. Como disse o Gil. Pode até não sair com pires cheio como gostaria. Mas nós vamos atender na medida do possível e ninguém vai sair com pires em poeirada. Isso é o carrega do senhor. Nós vamos fazer com vocês, ter com vocês, um tratamento sempre leal. E essa é a terceira mensagem que eu queria dizer a vocês. Um tratamento leal é baseado na verdade. Nós queremos que as verdades sejam sempre boas. Nós somos eleitos para isso. Nem sempre é possível. Vocês estão vendo a conjuntura econômica do país. Vocês estão vendo as dificuldades aí derivadas. Nós não temos um cenário macroeconômico em 2015 que sugira a recuperação de receitas. Pelo contrário. Se o desejo, hoje, hegemônico, pelo menos no certo setor social, nos dias de mercado, é de combate à inflação. Se a equipe macroeconômica vai na direção de uma jeftal ortodoxa, isso significa no curto e prazo o quê? Significa corte de gastos, aumento de juros, diminuição da atividade econômica, diminuição de custo de renda e de IPI. E... ...